Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Deixe esta oração tocando em sua casa para convidar os anjos de Deus para dentro da sua residência. Quando você abrir as portas da sua casa para o exército de anjos de Deus, esta casa será um templo sagrado de bênçãos. Todas as pessoas que moram nesta casa serão infinitamente abençoadas e quem cruzar a porta principal desta casa também receberá uma grande bênção de cura, bênção de saúde, prosperidade e alegria. Todos os dias, depleie nesta oração e siga o seu dia. Os anjos de Deus vão visitar esta residência e fazerem a mudança necessária. Vamos lá! Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão agora visitando a sala desta casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão agora visitando a sala desta casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão guardando a casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade, pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão guardando o acesso da casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão guardando a casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade, pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão guardando a casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. Três anjos estão guardando a casa, removendo toda a energia negativa, toda a energia limitante, substituindo por uma vibração de amor, luz e esperança. Três anjos de Deus estão agora visitando os quartos desta residência. A presença dos anjos afasta para longe toda a energia de medo, traumas, dúvidas e preocupações. Os anjos de Deus substituem agora toda a negatividade presente nos quartos desta residência por uma vibração de confiança, fé e esperança. Três anjos de Deus estão visitando a cozinha desta casa, removendo toda a energia de escassez, pobreza e necessidade, pela vibração da fartura, da fortuna, da riqueza e da prosperidade. Os anjos de Deus estão criando um imã de abundância na cozinha desta casa, para que os alimentos se multipliquem dia após dia. Três anjos de Deus estão agora, nos fundos desta casa, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O escudo de energia divina ocupa agora esta casa, travando qualquer acesso das baixas vibrações. O poder de Deus se derrama nesta casa, de hoje em diante. O exército de anjos de Deus cria uma corrente de proteção ao redor deste lar, abençoando as paredes, os móveis, os moradores, os animais de estimação, os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos que aqui habitam. Quem entrar nesta casa, sentirá a presença angelical. Quem entrar nesta casa, será tocado pelo poder de Deus, mudando imediatamente o padrão vibracional. Apenas pessoas boas conseguirão cruzar a porta desta casa, de hoje em diante. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, sarando todas as enfermidades. Os anjos de Deus abrem os caminhos da cura nesta casa, permitindo que metas, sonhos e objetivos se materializem. Os anjos de Deus abençoam este lar com energia positiva, paz, amor, fé e esperança. Deus está enviando os seus anjos para esta casa. O exército celestial de Deus está visitando esta residência de hoje em diante. Três anjos estão guardando a entrada deste lar, bloqueando o acesso de toda e qualquer energia rasteira, energia de inveja, maldições e destruição. O exército celestial de Deus abençoa no joven. Três anjos de vitória me 2002 -, até a resposta das tang va à 61 milímetros. Você vai colocar os pereira nos centros de Зем людей, ou seja, vamos nos preparar o trabalho, ou para nós próximos dias além disso. O seguros de Deus abençoa depois,